A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículo 6 e versículos 12 a 14 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos Para que eles não as pisem com os pés e voltando-se contra vós vos despedacem Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles Nisso consiste a lei aos profetas Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva a perdição E muitos são os que entram por ele Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida E são poucos os que o encontram Essa palavra do Evangelho assusta você? Há muita gente que já assustou Será que Jesus está chamando as pessoas de porcos? Jesus está depreciando as pessoas? É uma linguagem forte própria do ambiente em que Jesus vivia Uma linguagem que serve para as pessoas perceberem Olha, é necessário saber a quem se vai dar a boa nova do Evangelho Para que não seja desperdiçada Será que eu tenho que começar sempre? Com toda a realidade do Evangelho E as pessoas não são capazes de entender Estão numa vida tão distante Que seria difícil para elas Alcançarem o sentido da vivência evangélica Não seria interessante começar pelo testemunho, pelo exemplo E a partir deste testemunho e deste exemplo Ajudar as pessoas a alcançarem Pouco a pouco a verdade do Evangelho Aí começa a mudar tudo Porque nosso Senhor diz no texto que ouvimos agora Que a porta é muito estreita E algumas pessoas pela sua fragilidade Vão se assustar tanto com a estreiteza dessa porta Que vão fugir Depende de nós Sabermos dar o testemunho adequadamente E com esse testemunho ajudar as pessoas a se aproximarem do Reino de Deus É a palavra de vida eterna Amém